Se o senhor não está lembrado, dá licença de contar, que aqui onde agora está, esse edifício alto, era uma casa velha, um palacete abandonado, foi aqui seu moço. O Guará é um personagem brasileiro, entendeu? É um animal da fauna brasileira, né? Então a gente tinha essa preocupação de ter um personagem brasileiro de animação. Só que aquele negócio, eu não acredito muito em heroísmo, né? Então ele não é um herói propriamente dito. Ele acaba que resolve as coisas meio que por acaso. Ele foi criado para ser cartoon, a animação veio depois, porque eu percebi que era mais difícil conseguir verba para produzir uma revista em quadrinhos do que para fazer uma animação. É, basicamente assim, o legal foi que eu, o Léo Ribeiro e o Pedrinho, a gente se conheceu fazendo quadrinho, a gente pertencia ao núcleo de HQ da gestão cultural da Universidade Federal de Rio de Fora. E o Léo Ribeiro chegou para a gente e falou assim, eu tenho um projeto, eu tenho um personagem, eu estou a fim de montar um roteiro para esse personagem, de repente fazer uma animação. E eu e o Pedrinho tocamos, a gente formou uma equipe, a gente fez um roteiro junto. O roteiro, ele tem uma crítica dentro dele, que é a questão da especulação imobiliária, né? Porque o Guará, ele é o dono, vamos dizer assim, da última casa antiga da cidade. E os porcos, construtores, querem destruir a casa dele para, no lugar, fazer um grande centro empresarial, né? Quando a gente começou com o projeto, o lobo já estava pronto, o lobo já era um personagem resolvido. O que a gente precisava desenvolver eram os vilões, né? Os porcos, né? O Orlando, o Inácio e o Nestor, né? Então, o Inácio e o Nestor, a gente pensou em fazê-los como gêmeos, né? E o Orlando como grande vilão, né? O cara que está por trás de tudo, né? A gente conseguiu uma unidade de estilo, entendeu? Entre o meu traço, o traço do Pedrinho, do Ricardinho, do cenarista, que é o Alessandro. Aí surgiram desenhos mais ou menos iguais a esse aqui, que é um cenário simples e tal. Depois a gente partiu para a ideia de cenários mais rebuscados, com mais linhas e com muito mais detalhes. A ideia básica era essa, era fazer tudo muito carregado, que é um traço que eu tenho mais costume de fazer, com um nanquim e com muito detalhe, mas depois foi se reduzindo e chegou no resultado colorido que a gente tem agora, mas a concepção inicial era essa. Depois que foi feito o roteiro e as abobrinhas, as vezes de produção, que já estavam estipulados como é que são os personagens, como é que é o seu cenário, mais ou menos, o que que é feito? O shot in board. O storyboard primeiro, feito o storyboard, que é um desenho mais ou menos esboçado, que vai ser o desenho todo, o filme todo. Depois é feito o shot in board, que é o desenho mais detalhado, que é para a gente ter como base mesmo para usar na hora de animar. para dar um exemplo de como a gente mudou, vou correr só. Pega uma que você gosta aí, uma cena que você gosta mais e fala dela. Eu gosto das cenas de viagem. É, então fala dela. Essa cena aqui, com os pocos, esses travessos, 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 tem o começo da ação, esse final da ação, para a gente tirar o desenho do shot in board e jogar ele na animação. O que a gente faz? Se você tem o começo da ação, que seria o cara parado assim. Do final da ação, que seria o cara assim. Aí você faz o desenho intermediário. Entra o desenho, do começo da ação e do final da ação, seja o mesmo, seja aqui. Depois você faz o intermediário do começo da ação e o desenho intermediário central. Outro intermediário, depois o intermediário, o intermediário central no final, quanto intermediário. A gente vem usando nós. Juntando tudo no computador, dá a ideia de ação. que seria a persistência retinária, essa coisa toda de cinema, de 24 quadros por segundo, 36 quadros por segundo, para vídeo, essas coisas todas. A gente faz o escaneamento nessa fase com 300 dpi e começa o processo de cor. Aí a gente pode jogar aí no fundo, ou no cenário de fundo que a gente já tem gravado, ou então a gente coloca uma cor aí que for melhor. O suíno removedor de imóveis indesejados 3 mil! Ok? O tom é esse? É, isso aí foi um pouco difícil, né? Escolher as vozes dos personagens, né? Porque a gente tem na cabeça o desenho, mas a voz fica complicado, né? Você pegar a personalidade e também o jeito de você dublar um personagem de desenho animado, né? Ah, esse louco! Gasguei com guspe? Ah, esse louco vai pagar caro! Não é como um personagem de carne e osso, né? Então, assim, tem outras características, né? E eu dei a sorte porque eu consegui dois atores aqui da cidade, que fizeram as vozes de todos os personagens. Não, é que essa música já existia, entendeu? Essa música já tinha sido gravada há três anos atrás, ela já existia. E o Léo com essa ideia da animação ficava sempre na minha orelha. Porra, porque era um tema parecido com esse, faz uma música parecida com essa pra animação. Só que de tanto ele falar isso e ouvir que ele gostava tanto daquela música, eu sugeri que ele usasse a própria, entendeu? Porque nada que eu fizesse ia deixar ele satisfeito, porque ele queria essa música. Ah, porque eu acho que ela tem um clima do lobo, né? Ah, eu acho que é aquela coisa, aquele andamento dela, entendeu aí? Aqueles movimentos lentos do lobo, assim, eu achei que ela viu. Realmente o processo todo de produção do desenho foi realmente muito, teve muito sucesso nessa produção toda, porque como você vê, tudo que nós temos aqui, nós adquirimos a partir da produção desse desenho. Inclusive, compramos esse prédio, todo que você irá ver, essa sala é nossa agora e três andares pra cima, nós construímos uma piscina, onde o pessoal deve estar ali, depois eu vou te levar lá. Temos uma piscina, o andar de cima, fizemos todos uma sala, é uma sala muito grande e tem a parte seca e a parte a vapor, quer dizer, esse prédio vai ver um currubiço, né? Onde hoje em dia nós estamos recebendo pessoas interessadas em animação e diversão ao mesmo tempo, porque na verdade a animação não leva muito a ninguém a nada, tem que ter a coisa da diversão. Se bem que tudo isso, graças a Deus, foi com o apoio da Lei Monoménes que nós conseguimos esse império da animação aqui. E é um sonho, eu acredito, que o próprio João Carriço tinha, entendeu? A índice de 1900 e molinha atrás, entendeu? E agora nós finalmente estamos realizando isso, o que parava realmente o senhor. O Juiz de Fora merece ser o palco dessa grande indústria de cinema que é a animação. Apreciar a demolição, que tristeza que eu sentia Cada talva que caía, doía no coração Saltosa, maloca, maloca querida De onde nós passemos e é feliz de nossa vida Saltosa, maloca, maloca querida De onde nós passemos e é feliz de nossa vida Saltosa, maloca, maloca